Este aqui é o Marinando, um programa no qual você vai sempre encontrar receitas rápidas, fáceis, gostosas e saudáveis. Hoje com ele, Gregório do Vivier. Grande fã de Marina Persson, além de hóspede. Estou aqui na casa dela há um mês. Hoje com couve-flor e tahine ao forno e abóboras. Como a gente vai dar o nome desse prato? Lâminas de abóbora à Marina Persson. Oh, ganhei um prato maravilhoso. E vai ficar esse nome, hein? Comi. Então hoje a gente vai fazer uma receita que eu inventei. Ah, estou curioso que tem um livro aqui escrito com o Marinando. Diz mascarando no programa. Calma. É assim, rápido, fácil e gostoso. Eu levei o rápido e fácil muito a sério. Então é tão rápido e fácil que uma só não ia ser suficiente. Aproveitar que você está aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Para quem não sabe, eu fico hospedado na casa Marina. Então aqui é um Airbnb com direito a programa culinário. Exato. Uma experiência completa. É o seguinte. Aqui, esse livro é a minha bíblia, tá? O Jotan Otoleng. Esse livro aqui foi o primeiro que eu ganhei de Gustavo, que hoje está especialmente no som. Cara, o cara faz um pão artesanal. E depois não pera som. É uma coisa, é um homem da renascença. Ele é o Rodrigo Hilbert. Se tivesse som da renascença, né? Exatamente. E aí, bom, vocês podem ver que ele está muito bem usado. Aliás, quase todos viraram marinando dessas folhinhas aqui. E aí, hoje a gente vai fazer um desses, mas daqui a pouco. Adorei. Então, por enquanto, eu vou fechar esse e fazer a minha receita, que eu inventei. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma adaptação de um prato árabe. Eu já fiz grande parte do trabalho, que é lavar e cortar a cor de flor. Sabe fazer isso? Não. Ah, uma coisa importante. Quando você lava legumes orgânicos, você tem que checar muito. Ainda mais esses aqui, que são assim, que tem esses lugarzinhos para esconder. Tem que ver se não tem nenhuma minhoquinha, porque eles amam ficar escondidos assim, sabe? Por exemplo... Isso é uma minhoquinha. Aham. Falei nelas, elas apareceram. Agora você vai fazer o quê? Tratar dela? Com essa? Vou jogar fora. Desculpa, amor. Então tá, Greg, a gente vai pegar esses floretes que eu já lavei. Não muito bem, como vocês podem ver. Isso é uma minhoca. É um molho, a gente faz um molhinho com tahine. Pode fazer. Mas aí entra o meu problema com o problema culinário, tá? Vou explicar. Tô vendo lá todo feliz, aí fala, aí um tahine. Mas não explica como é que chegamos nessa tahine. Você vai no supermercado, na seção de produtos árabes. Tá, desculpa, minha ignorância, então. Tem tahine pronta? Tem, tem várias. Tem tahines integrais, tem mais brancas. Essa aqui, por exemplo, é mais integral, tá vendo aquela mais escurinha? A tahine nada mais é do que o quê? Ela é um óleo de gergelim. Eu já fiz aqui em casa. Ah. Bota aí, deixa eu ver, duas colheres. Bota três, vai, eu acho. Segunda coisa, limão. A gente faz um molho bem simples, que é... Nossa, tanto limão simples, que ela é enorme. Tahine. É, não precisa tanto, tá bom, tá bom, tá bom. Sal. Bota duas colheres dessa daí. Gente, tudo no olho. Vai no seu filho aí em casa. Minha filha adora brincar com essa colher, moleque. É fofa, né? Claro. Agora, ó, bota um pouquinho de água. Bate. Bate assim, ó. O importante é que fique... Homogêneo. Homogêneo, exatamente. Você pode botar pimenta. Quer botar pimenta? Quero. Pra dar um chance, assim. Sim, tá bom. Adoro uma pimenta da Jamaica. O que mais que a gente quer? Tem um sabor aqui. Noz-moscada, será? Que dá onda também noz-moscada, não dá? Dá. Nossa, é um cheiro maravilhoso, né? Não, porque tinha um povo que fumava quando eu era jovem. Acho que eu nunca fumei, não. Não sabia. O quê? Como? Como? Não quero dar essa dica pra criançada, não. Moleque, na escola, assim, fumavam noz-moscada. E dá uma onda. Como? Tá vendo? Não. Não faço isso em casa, crianças. Ô Greg, você gosta de cozinhar? Como que é? Depois que eu li o Michael Pollan, a gente tem esse amor em comum, né? O Michael Pollan. Ai, eu amo. Eu amo cozinhar. Ele fala uma coisa linda, que assim, né? É melhor o bacon que você faz em casa do que a salada do McDonald's. Ah, com certeza. Aliás, qualquer coisa... Qualquer coisa em casa. Pode ser o bacon, pode ser o trash, lá o quê. Faz menos mal do que o processado saudável. E a verdade é que você não vai fazer. Porque você não vai se fazer tão mal quanto a Junk Food faz, né? Se eu vou usar em casa, você não vai usar tanto óleo. Você não vai porque você tem amor próprio. A gente vai ter que misturar esse molho nisso aqui, bem misturado aí dentro. Você mistura bem, 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 bem. Claro, distribuição de renda. É. Porque tem uns que estão com muito e outros com muito pouco. Exato. Arrasou. Agora, bota aqui. Adorei. Agora, você de criança não tinha isso de ficar na... Porque sua mãe cozinha super. Minha mãe cozinha super bem, meu pai também cozinha super bem. Os dois sempre cozinharam em casa. O pai faz uma sopa de couve-flor muito boa. Daquela francesa, sabe? Com bastante queijo assim. Não sei. Uma delícia. Então, ó. Embebedou bem, lambuzou bem essas couve-flores. Couve-flores. Não sei qual é o grau de couve-flor. Você que fez letras, qual é? Couve-flores. Escanagem. Isso já foi um tópico de marinã, né? Couve-flores. Couve-flores? Olha, o Bruno lembra. É distante. Então bota essas couve-flores aí. Quando tiver... Quando você vê que ela deu uma murchada, que ela ficou mais transparente, e eu gosto de um queimadinho em cima. Também adoro. Como foi muito fácil, Greg, vamos fazer uma segunda. Aí sim entra o nosso amigo Yotan Otoleng. Olha que lindo esse prato. A foto. Será que a gente consegue fazer igual a foto? Será? Nunca é tão bonito, né? Às vezes é mais, tratando de marinha na pessoa. Olha! Difícil cortar abóbora japonesa, tá? Porque ela é muito dura. Então o meu método é... Cuidado. Jura? Jura. Ó. Viu? É rápido, fácil. Então agora, tirar os ossos, né? Tirar as sementes. Você consegue cortar em wedges? Fininhas ou média? Olha, vamos ver a foto? Fininha, né? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. O Marinando é um canal vegetariano. A gente tenta fazer o máximo possível de coisas veganas, sempre que dá. Agora, quando eu te conheci, eu tinha a maior crença de que você era vegetariano por causa do Porta dos Fundos. Você fez um Porta dos Fundos garçom vegetariano que era, tipo, incrível. Sabe por quê? Que eu não sou? Pela vida prática do dia a dia, porque os lugares que eu vou sete, filmagem. Ó, tá bom, eu acho. Vamos temperar. Você sabe como é que é? Eu tenho achado meio copioso carne. Tipo assim, antigamente eu adorava filé. Todo filé é igual, eu tenho impressão, quase, sabe? Na França, por exemplo, fui agora, eu adorava aquela comida francesa, entrecote, bearnese com batata frita. Hoje em dia eu acho que você não dá para comer um, eu acho que você comeu meio todo, sabe? Eu não acho tão... Por exemplo, o universo do legume, eu acho muito mais vasto e mais novo. Me surpreendam coisas, tipo um painço, umas coisas que você nunca comeu na vida. Isso, por exemplo, esse molho da tahine, eu acho tão mais louco. Dá a impressão que cada prato é diferente e tem um universo tão gigante das plantas comestíveis. Não é? Ó, vou só adiantar aqui que é o seguinte, ó. A gente vai botar essa abóbora nessa assadeira com papel manteiga. Bota aqui e a gente vai temperar. Azeite de oliva. Olha, vai alho! Sabe o que a gente põe? Eu sou a favor de... Então vamos, peraí. ...seguir a bíblia. Sabe que o Harari, aquele cara, né, do... Sei, o Sapiens. Sapiens, ele é vegano. E ele fala uma coisa muito boa, que é os argumentos que fala assim, ah, porque o caçador, coletor, comia carne. E a quantidade de carne que ele comia, exatamente porque ele caçava, era ínfima. O cara não caçava um boi por dia, não existe isso. Carne era um milagre quando o cara comia. E quando comia, tinha que dividir com a aldeia inteira. Com a galera toda, né? O Harari fala também da piora na nossa alimentação quando a gente começou a plantar, né? O caçador, coletor, ia catando, ia comendo, bicho. Pô, um dia cogumelo, era uma alimentação muito melhor. Junto com as castanhas que ele catava, uma coisa vasta, uma alimentação. Então você pegava a tabela nutricional do caçador, coletor, ela é completa. Aí chega, o sujeito começa a plantar. O cara quando começa a plantar arroz, deixou de caçar. Então ele passa a comer só arroz. Vai lá, esmaga. Eu vou botar aqui, olha, vou botar um pouquinho de azeite. Aqui então, o Greg acabou de esmagar um alho. A gente vai botar os outros temperos. Bota um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Tudo que você puder lambuzar a comida com tempero, fica mais gostoso, eu acho. Ainda mais legumes. Vou misturar aqui o sal e pimenta. Tchá, tchá, tchá. Tá, porque eu vou botar esse negocinho com a mão. Então a gente lambuzou a nossa abóbora com azeite, sal e pimenta. E agora eu vou colocar os temperos que ele manda. Ah, então uma tablespoon de dill. Então dill é isso aqui, é endro, gente. A salsinha, duas colheres de sopa. Pica aí, pode picar com a mão mesmo. Vai, isso, tchá, 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 tchá. Entendeu? Um pouquinho desse aqui, ó, tomilho. Essa erva é mágica. Olha isso, olha o cheirinho. Nossa, muito bom isso. Não é boa? Não é linda? Tomilho Jones, aquele ator. Tomilho Jones. Desculpa. A gente tem que explicar que Chico Arneri não está aqui hoje, porque hoje é um domingo. A gente lançou o Gregório, porque o Gregório está no último dia da peça dele aqui em São Paulo, dessa temporada. porque espero que venham outras. Que volte logo essa peça maravilhosa. Sísifo. Voltará. Aproveita e faz a propaganda. Peça Sísifo, de Vinícius Calderoni e Gregório, do Viviê. Exato. Que a gente está agora em Sesc Santana, mas já está acabando. Já acabou. Hoje. Quando você ver esse vídeo. Já vai ter acabado. E a gente vai vir, volta com certeza, no Rio em janeiro e fevereiro de 2020. Em São Paulo. Logo acho que abril. Vamos agora ralar o queijo. Vou ralar perto do lapela pra vocês ouvirem que som bonito do ralador, ó. ASMR. Tá lindo, hein? Ih, esquecer molho. Mas tudo bem, ó. Vou botar assim por cima meio. Então o alho, que eu deveria ter misturado com azeite. Marenando é assim, a gente erra, mas a gente também improvisa. Ah, faltou breadcrumbs. De pão dormido. Então olha, mas achei boa essa ideia de fazer crouton. Sabe o nome dessas coisas? Isso aqui? Não. Almofariz. Almofariz. Isso aqui? Pilão. Aham. Em Portugal... Como? É outra coisa. É o quê? Pila em Portugal é pinto. Verdade. É um pilão? É um pilão? É um pilão? É um pinto grande. E o correspondente feminino como é? Cona. E o boquete como é? O boquete é um bico. Isso é outro problema. Ele vai falar assim, ah, vim aqui em Portugal fazer uns bicos. Gente, você não pode fazer frila em Portugal. Porque essa palavra não tem em português, que é minete. Que é o boquete feminino. É o cunilingus. Minete. Minete? Minete. Como é que você fala isso em português? Cunilingus. É, entendi. Cunilingus. É, tá mais no latim. Não existe isso em português. Verdade, gente. Eu acho que você diz muito sobre o hétero brasileiro. Isso que eu ia falar. Eu acho que a gente precisa falar sobre esse assunto. No marinando erótico. Por último, tem essa coisa maravilhosa que eu amo. Raspa de limão. E o siciliano é melhor pra raspar? Eu acho. Mais aromático. Greg, eu tô achando que você tem muito jeito na cozinha. Para. Para. Tá bonito, não tá? Vinte minutos, vai. É hora. Uma função desse forno aqui que é grill. Ah, tá. Grill. Não é grill, é gratinar. Gratinar. Boa, amor. Obrigada. Por isso que eu acho que eu teria muita dificuldade de ser vegano. Gratinar é um fenômeno que eu acho divino. Eu acho que tem Deus em cada gratinagem. Deus está ali. Gente, Greg, vem ver que coisa mais linda. Lindo. Nossa senhora, gente. Não é por nada, mas... Muito lindo, lindo. O jeito que as coisas se transformam quando você vai fazendo é muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. Então, agora a gente prova. Será bom. Bonito tá, né? Vamos ver. Vamos ver. Essa aí pela abóbora. Talvez essa... Outra pela abóbora? Boa. Deixa eu ver. Hum. Pra mim tá perfeito. Hum. Não tá? Hum. Tá ouvindo o crocante? Tão. O mega crocante. Agora com a flor. Hum. Nossa, acho melhor ainda. Parece que o tainha entra, né? Hum. Nossa. E você gosta de coisinha queimada. Eu adoro, sabia? Um pouquinho passada. Hum. Gostei. A Ana Maria Braga debaixo da mesa. Eu vou passar debaixo da mesa. Não, aqui a gente faz assim. Quando tá bom... A gente chama a equipe pra comer. A equipe vem. Não sei se vai dar não, Marina. Não chama não. Não sei se dá pra todo mundo. A gente pode pedir um delivery, tá? Uau.